Tu não tem noção de como é nos supermercados que a gente vai, tá, amor? Oh, olha só pra ela gastando o dinheiro dos pais. E aí, rapaziada, e por que são as garotas que me assistem? Novo vídeo, teve uma garotinha que fez uma live que, meu amigo, fez uma galera ficar inconformada com os absurdos que ela tava dizendo, sério. Pleno 2022, ano de copa e ela falando o que falou. Agora dá uma olhada aqui no que ela disse, já que incomodou tanta gente por aí, olha só. O bichinho é seriadeiro, tá passando por mim. Oportunidade de ser agente. Essa menina nunca deve ter pago um boleto na vida. Moral, nasceu no berço de ouro e tá aí se achando com o que os pais dela construíram? E outra, infelizmente eu vou ter que censurar o rostinho da demônia porque, né, terceirão? As chances de ser só uma garotinha de menor falando merda são altas, apesar de, né? Ela tem uns 17 anos, já deveria ter noção das merdas que fala porque não é possível. O negócio é que derrubaram a publicação do cara que tweetou esse vídeo aí, ah lá. Detido no Brasil em resposta à demanda legal. Queremos que censure esse vídeo também. A menina não é desinformada, ela se informa com o que ela quer. Aí eu fico naquela, como que ela sabe com o que ela precisa se formar pra escolher o que ela quer ou não? A mina, além de ser classista pra caralho, ainda usa magia, véi. Só assim pra pessoa saber escolher sobre o que precisa saber. Mas tá, vamos ignorar a ignorância dela nesse ponto e seguir com as falas. Tinha água no Nordeste antes, vocês sabiam? Não parecia pela vida, então era das crianças correndo atrás daquela banqueta. Ela deve tá falando da transposição do Rio São Francisco aqui. Uma coisa que levou mais de 10 anos, isso sem falar nas possíveis roubalheiras em cima. Estado, né, véi? Na moral, se empresa privada tivesse permissão pra mexer com isso em 2 anos, tava pronto e o pessoal lá tinha água já. Enfim, zoado da parte dela de pisar na felicidade dos outros. Na verdade, acho que tudo nesse vídeo é zoado. Cadê a empatia, amiga? Água que o bolso trouxe, véi. Como se não fosse a população roubada que pagou por esse treco aí. Essa é uma coisa que me tilta. Os caras roubam o pobre com imposto, usam dinheiro pra fazer o que acham que é bom e ainda levam crédito. Meu amigo, mas sobre ela, sim, foi xenofobia isso aí. A menina tá literalmente humilhando os caras porque ficaram felizes com a água chegando. Cadê a empatia, amiga? Véi, o áudio tá todo cagado, mas é isso mesmo? O carinha disse que todo nordestino deveria tomar no cu? Mas não é xenofobia, não. Não tem nenhum pouco de xenofobia aqui. Confia que não. E outras, se elas são tão ricas, por que o áudio tá tão ruim? Não é possível que a culpa é de quem gravou a tela, mas tá, vamos continuar aqui com o show de horror. Caramba, tirar de contexto? Só se elas tão sendo irônicas aqui, será o caso? Menos não parece, apesar de que é, ela até pode jogar a carta do... É tudo ironia, guys. A questão é que teve manifesto dos alunos da turma dela e uma nota oficial da escola falando que repudiam as falas dessa garota? Então, eu acho que já passou do ponto de usar a carta do era ironia? E é uma escola, a carta do eu tava bêbada também não vai rolar não. Ou seja, se ferrou a amiga. Na verdade, eu acho que ela deveria receber tratamento psicológico. Onde já se viu um ser humano tão desprezível assim? Ah, não, foi mal. Não sou o chato da história por me incomodar com as falas dela, me desculpa, amiga. Desculpa por ser pobre, desculpa por não ter nascido com dinheiro no rabo igual você. Eu tô com dó dos pais dela que realmente trabalharam, construíram um patrimônio lá e... Infelizmente, de alguma forma, a filha virou esse chorume, vai saber como. Se bem que talvez seja culpa deles por terem educado mal a filha. Quer dizer, a mãe tem uma casa de festas e o pai fornece frutas e legumes pro Estado? Não é como se fossem bilionários? Na verdade, inclusive, o negócio do pai é meio questionável, do meu ponto de vista, por envolver Estado. E como eu sei o que os pais delas fazem? Por que vazaram tudo na internet? Meu amigo, eu acho que ela nunca imaginou que esse treco fosse ter essa proporção. Não dá nada na minha vida, eu tô pobre. Não dá nada na minha vida, eu tô pobre. E outra coisa, vai te falar depois que tu pode demitir, tá bom? Então vem lá, depois que meu pai te demitir, tá bom, fofinho? Que que é isso, véi? O que eu mais fico de cara é como ela não tem medo de colocar o nome do pai nesse treco como se estivesse abafando. É esse tipo de coisa que me faz ficar um pouco inclinado pro É Ironia. Sério, é difícil de imaginar alguém que mande um Você vai se ver com meu pai de forma séria. Pior que com isso, como eu disse, os dados dela, dos pais, da empresa deles, foi tudo vazado no site da Pomba Azul. E assim, pelo que eu vi, tão tentando abafar o caso. Eu vi que os comentários maldosos sobre a empresa no Google foram removidos. Mas, meu amigo... Putz, mal sabia ela o quão viral esse clipe ia se tornar. A sorte é que é menor de idade falando merda na internet. Aí a galera passa mais a mãozinha na cabeça, censurando as coisas e os carambas. Quer dizer, ela não agrediu ninguém, eu ainda acho que tem salvação, mas a coisa foi feia. Ao menos, a censura que rolou na postagem do cara mostra que ela teve acesso fácil mesmo à nossa justiça meme. E outra coisa, se tu tá achando que as coisas eram caras no mercadinho de esquina que tu vai dar pra ela... Tu não tem noção de como é nos supermercados que a gente vai, tá, amor? Oh, olha só pra ela gastando dinheiro dos pais. Véi, qual o problema dessa garota? Por que ela se acha tanto? O que será que se passa na cabeça de uma pessoa dessas? Essas são muitas questões sendo levantadas aqui e poucas respostas. Eu quero dar uma pesquisada nesse colégio também pra ver da onde que vem isso. Então, por exemplo, se todo mundo pegasse 600 de auxílio emergencial, se cada um fosse no supermercado mais perto da sua casa, a gente ia comprar um sorvete da base de um plato e um papel gênico. Olha a dupla, fala, bate. E aí deu, já deu 600 pilas. Só se essa menina tá vivendo em 2024, quando a bomba já explodiu e a inflação tá comendo solta. Na moral, como ela pensou que falar tanta merda na internet não ia dar em nada? O que ela tem? São problemas mentais, né? Só pode ter problemas mentais. É que a gente faz 600 pilas pra gente andar nada, tá ligado? Pra gente faz uma festa e já não é isso. É, a gente ia, tipo, limpar o cúmulo com 600 reais. Então, não faz diferença. Por isso que a gente deixa pra você. Tá bom, caralho. Eu já entendi que 600 reais não é nada. Não precisava deixar tão claro assim. Eu sei que pra nós, pobres, 600 reais é muito dinheiro. E pior que ela diz que apoia o Bozo, aí vai e mancha o nome do cara com isso. Não que eu esteja defendendo algo assim, eu só tô apontando as maluquices no videozinho dela. O ponto é que não tem como. Gente maluca e doente existe em todos os lados. Você sabe muito, né? Em 2008 você tava comendo terra. Julia, eu acho que tu tava comendo a minha terra. Será que ele tem uma demora, né? Caraca! Ha, ha, ha. Engraçadona. Pra dar uma olhada aqui no que tá rolando depois de toda essa treta. Primeiro, o colégio mandou uma nota oficial se esclarecendo. Do jeito, eles são contra e vão aplicar a punição cabível. Véi, se essa escola é minha, eu ia querer expulsar os três bonitinhos aqui. Quem vai querer essas maçãs podres no meio das outras? É isso, manda embora e sucesso, mas vai que eles querem educar, né? Se é que tem como educar isso aí. Sei lá, essa parte da educação teria que vir de casa, mas... Enfim, não dá pra saber se o problema são os pais, os amigos, a escola, o conteúdo que ela consome. Bora continuar aqui. Do jeito, vão investigar os pais, já que, né, tem chance dessa coisa vir de casa. O que eu sei é que isso pode ter estragado a vida dela e, se eles não mudarem, um dia vão encontrar gente ainda mais rica e soberba que vai estragar a cara deles no chão. Isso se eles mesmos não destruírem o patrimônio que os pais construíram, achando que tudo cai do céu. Fica a crítica aí pra esse povo metido. Valeu mesmo por ter me assistido até aqui. Tamo junto e é só o começo. Sai da folha branquela. Eu amo esse filme. Eu digo amo esse filme. Tchau, tchau.